Eu sou Cleusa Machado, bom dia Freijo Vando, estamos aqui com o Freijo Vando Freijo Vando veio aqui para dar esse apoio para a gente aqui na nossa comunidade o nosso parque de comende está sendo todo destruído Aqui em Betim, Minas Gerais Betim, Minas Gerais, situado aqui na Vila Imbiru Sul, Vila São Caetano, Jardim Perla então nós estamos aqui nessa luta e pedimos apoio das pessoas que venham nos ajudar porque isso aqui é muito importante para todos nós aqui eu tenho falado assim, gente, junta com a gente, que o nosso movimento está bom mas se a comunidade abraçar com a gente, vai ficar melhor eu quero fazer um convite à comunidade aqui eu acho que o prefeito Vitória Mediola não pensou em nós não pensa, porque um prefeito que tem um pouco de dignidade, um pouco de amor à sua cidade aos seus moradores, à população, jamais faria uma atrocidade dessa que está acontecendo aqui no parque Cortou mais de 50 árvores e quer cortar outras 50, né? Cortou mais, cortar mais, nós estamos na luta, nós queremos creche, nós queremos escolas mas tem espaços tem outros lugares ontem mesmo eu estava andando, olhando os espaços que tem aqui, que pode ser construído nós queremos, nós só sou louco com creche, com escola de qualidade, nós queremos mas queremos a escola e a creche em nosso parque de pé, as nossas árvores de pé nós estamos chorando, como está chorando essa árvore aqui de luto, chorando nós estamos chorando junto com elas É Cleusa, eu estou emocionado porque as árvores são nossas irmãs, né? São Francisco de Assis já dizia há mais de 800 anos atrás, né? Irmã Terra, Irmã Lua, Irmão Sol Então as árvores são nossas irmãs São nossas irmãs Então essa representação aqui Isso é vida De fato, as árvores estão de luto estão colocadas no caixão para ser sepultadas e o prefeito desrespeitou os direitos da natureza, né? Eu tenho falado que as nossas árvores sofreu um assassino um assassinato Um assassinato Foi assassinato Aquelas serras, né? Aquelas motosserras que chegam assim Aquela árvore grande lá, Freijo Vano Diz que foi a que mais demorou cair Ter que buscar outra serra Um árvore que tem mais de 60 anos, né? É, tentou, tentou Falou assim, não, pega outra serra lá A minha colega estava aqui e viu a situação Então é uma coisa muito triste, Freijo Vano E nós estamos tristes Mas animados com as pessoas que estão aí para nos ajudar Porque eu acho que quem pensar um pouquinho na humanidade Junta-se a nós, tá? Isso aqui beneficia muitas pessoas É a única área verde que nós temos na nossa região aqui Esse Parque Chico Mendes É uma paixão para todos nós Tiveram vários depoimentos de mães Que falou que tem história aqui Teve uma mãe que contou uma história Que aquela árvore ali que está ali do lado Que quando ela conheceu o namorado dela ali Ali, todas as crianças dela que nasceram Tiraram foto Nasceu, tiraram foto ali, ó Ela tinha três gás Então ficavam os três crianças Aí ela chegou e falou, agora eu não posso tirar mais a foto Cortou lá Não tem os três gás Ela tem três meninas A menina tem 11 anos Estava aqui chorando No dia 19 que nós viemos aqui, Freijo Vano Sabe, essa árvore aqui tem história Teve uma mãe aqui de 19 Que chorou aqui com a criança dela de 11 anos Porque falou que a história dela começou aqui Que ela encontrou o namorado dela aqui Ela casou Tem três crianças Três meninas E que ela gostava Ai, milhões ainda A menina dela tinha problema de saúde O primeiro passinho dela foi aqui, ó Em direção àquela árvore Ela tirou foto dos três crianças ali Agora dizeram que não tem mais como tirar Porque cortou E tá com o X ali Pra acabar de derrubar o resto Pra acabar de assassinar o resto, né Que eu falo que você é um assassino de árvore, tá O que tá acontecendo aqui E nós não vamos admitir Não vamos Não é pra cortar mais nenhuma E replantar todas, né Nós não queremos ver mais nenhuma árvore no chão cortada Não queremos, não Nós estamos juntos e vamos até o fim Hoje é dia 3 de fevereiro de 2024 Aqui detrás da Câmara Eu, Freijo Vandre Moreira Da Comissão Pastoral da Terra Estamos em Betim, Minas Gerais Região Metropolitana de Belo Horizonte Estamos aqui no Parque Ecológico Chico Mendes Essa maravilha Um santuário natural e sagrado aqui Mas estamos aqui pra fazer um vídeo reportagem Pra denunciarmos mais uma vez O crime brutal Que o prefeito de Betim, Minas Gerais Vitório Medioli fez aqui Já derrubou dezenas de árvores aqui Árvores centenárias aqui E eu vou entrevistar alguns companheiros aqui Meu nome é Adélio Dias Eu vim pra aqui desde 2018 Isso aqui é um crime ambiental Tá fazendo aqui com a natureza E outra A manga, ela é uma árvore frutiva Que ela serve pra todo mundo Todo mundo come Adulto, criança, jovem Tudo come manga E outra Isso aqui é um parque de diversão É um lugar das pessoas virem pra cá Descansar, ficar debaixo da sombra Relaxar um bocado Nos fins de semana, nas folgas Então isso aqui não pode acontecer Isso aqui já tem muito tempo Agora você imagina quanto tempo dura Um pé de manga, uma árvore Pra ela poder começar a dar fruto Pra servir a todos nós aqui Da região e outros mais que vem de fora Então isso aqui eu acho que não foi uma coisa certa Não é legal fazer isso Mediolho Mas eu acho que isso aí que você fez Não é uma coisa bacana Eu acho que foi um destrago Foi uma destruição pra natureza Eu moro aqui no Jardim Perla Aqui perto do Poço de Saúde Aqui no Jardim Perla E eu já tô aqui desde 2018 Vim pra cá em 2018 E já vou fazer há 6 anos que eu tô morando aqui já Mas isso aí foi uma destruição É um sofrimento, né É uma tristeza pra todos nós E é uma tristeza também pra natureza O Parque Chico Mendes precisa ser preservado, né? O Parque Chico Mendes precisa ser preservado É uma diversão pra todos, né? É uma coisa maravilhosa Então não pode destruir Não pode cortar mais nada Deixar o que tá Fazer outros plantinhos de árvores Gosto muito da natureza Gosto muito de árvores Sou do interior Gosto de mexer com hortas Gosto de plantar as coisas Gosto de criação Entendeu? Então eu acho que isso aí foi uma destruição Não foi uma coisa legal ter feito isso aí Israel, meu irmão Frei Gilvander Da Comissão Pastoral da Terra Aqui detrás da Câmara Você está indignado com esse crime aqui A devastação aqui no Parque Ecológico Chico Mendes? Doutor Frei, é o seguinte É em 71 Que eu mudei pra aqui Século passado Eu mudei Eu lutei Contra o frigorifo Torre Que era o que eu comandava aqui Os campeões Não era desse também E a gente lutando Plantando as amas Plantando as mangas Fazendo tudo no parque aqui E a gente lutando Para desapropriar o terreno Passou pelos vários prefeitos E o frigorifo Continuou sendo o diretor Aqui A nossa prefeita Maria do Carmo A qual ela foi eleita Ela diz para nós Que era da pastoral Do movimento sem casa Que se a gente encontrasse Que se a gente encontrasse O dono O proprietário aqui Daqui Que a desapropiava Nós fomos em Brasília Encontramos ele lá Aqui em Belo Horizonte Na rua São Paulo É Quatrocentos e nove Apartamento Quatrocentos e nove também Nós encontramos ele lá Noventa e oito anos Nem sabia de terra que tinha Chegamos e entregamos para ela Ela foi desapropriou Após A ex-prefeita Maria do Carmo É a ex-prefeita Desapropriou a área Ela desapropriou a área E aí criou-se o parque E aí criou o parque Esse parque aqui Foi criado para o lazer Do povo do Imbiro Sul E região Aí aconteceu Que ela não mais Foi perfeita Os que vieram Como diz Deixou tudo aí Jogado Agora como eles estão Aproveitando Da oportunidade Que o parque Não está tendo Administração Está na mão deles Fizeram essa devastação É a devastação Querem acabar com tudo Isso aqui Nós plantamos Eu sou o que plantei A primeira árvore aqui dentro Por isso Eu sou contra O desmatamento Hoje Eu sou Conselheiro Municipal de Saúde Conselheiro Regional de Saúde Conselheiro Local de Saúde aqui Então eu estou falando Mediol Eu estou falando Vocês sabem Quando dou o conversar para vocês Vocês estão sabendo Que Israel Não está aqui Para como diz Pôr a mão nas suas cabeças não Eu estou aqui para lutar E para vencer Isso É Como diz O meu papel Porque Eu sou conselheiro É para definir as coisas boas Dão as unhas Exatamente Israel E para fazer creche E escola Tem outras áreas Propícias aqui Não tem? Olha doutor Tem um lote Lá na rua 12 420 metros Foi pago 25 milhões de cruzeiros Em 1953 A vista Esse terreno está lá Eu pedi para eles fazer as coisas lá E deixar tudo quieto Eles não Preferiam vender lá Dar o terreno de graça lá para a igreja Do que construir o que o povo queria Cresce e parque Aí aconteceu Que está lá O terreno já está lá na mão da igreja Sendo que Não era da feitura A feitura vendeu Está lá Eu estou lutando Para que o povo do Imbiro Sul E região Tenha condições de viver Saudável Ter um par de lazer Ter um lugar de Como se diz De divertir nos fins de semana Com seus filhos Tem muitas árvores Ió que foi plantada Vocês estão vendo que isso aqui não nasceu não Essas árvores foram plantadas Foi nós que plantamos elas Então nós agora não vamos demitir que eles derrubam Parabéns Israel por estar na luta Vamos seguir Exigindo a preservação integral Aqui do Parque Ecológico Chico Mendes Isso é o que nós queremos É o nosso papel Da liderança É defender O direito de cada A lei 8080 8080 Fundada em 5 de dezembro de 1988 A lei 8142 Que é a filial da 8080 Que foi em 2013 A lei 1990 Que é também Contra o governo A gestão que está Desmatar Fazer as coisas erradas E preservar a natureza Isso eles não estão fazendo Olha que sujeito está aqui Olha Vamos registrar Plantou as árvores aqui Aguardem eles a ver As árvores que foram plantadas Estão destruindo as outras Que já tem Exatamente Israel parabéns por estar na luta Freio de Vanda registrando aqui Parabéns né meu irmão Prefeito Vitório Medioca O que nós precisamos aqui É ter limpeza Organização Plantar mais árvores Ter mais sombra Deixar mais o povo à vontade As crianças Aqui é uma área de descanso Uma área de lazer O que nós precisamos é disso É de cuidar De manter organizadinho Com mais plantação Em vez de destruir as que já tem Que já são árvores frutivas É plantar mais Manter cuidadinho Fechadinho As passagens Normalmente para as pessoas Não bagunçadas Para entrar em qualquer lugar Destruir as coisas Entendeu? Então é isso que nós queremos Manter uma cidade mais limpa Mais organizada E com mais plantas Com mais árvores Mais coisas boas para nós Mas isso aí é uma destruição Não dá para acontecer isso aí Não pode deixar acontecer Moire a esperança Porque na lembrança Vamos desgatar Guardar também na memória Nossa história vai continuar Traga a bandeira de luta Deixa a bandeira passar Essa é a nossa bunda Vamos une pra mudar Traga a bandeira de luta Deixa a bandeira passar Essa é a nossa bunda Vamos une pra mudar Bate com a nu na bandeira, bate com a mudança chegou É na roça, na cidade, sou cidade, sou trabalhador Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar Essa é a nossa conduta, vamos te unir pra mudar